Não abandone o passo Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém de novo Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem para acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado Você não vai parar do outro lado Você não vai parar do outro lado Não abandone o barco Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar o sonho de alguém de novo Você não vai restaurar alguém de novo Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem para acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar